Yeah, oh, baby, vou te mostrar, te mostrar, Naja, baby, oh, Naja, baby Dizem que ser igual a esses caras, vou te mostrar que não, Baby, sério, te levo outra dimensão, Diferente de tudo que a gente já viveu, Seu mundo é o meu, quero que o meu seja seu, Dizem que ser igual a esses caras, Vou te mostrar que não, Baby, sério, te levo outra dimensão, Diferente de tudo que a gente já viveu, Seu mundo é o meu, quero que o meu seja seu, Dizem que ser igual a esses caras, Vou te mostrar que não, Baby, sério, te levo outra dimensão, Diferente de tudo que a gente já viveu, Seu mundo é o meu, quero que o meu seja seu, Dizem que ser igual a esses caras, Vou te mostrar que não, Baby, sério, te levo outra dimensão, Diferente de tudo que a gente já viveu, Seu mundo é o meu, quero que o meu seja seu Desde cedo te mostrei, coloquei todas minhas cartas na mesa Sabe que já te provei, se sou bom, mas não sou suco e cereja Outro dia te falei, você de cada fica uma beleza Mas é certo que sem nada, é como eu te quero na minha mesa Então vem lentamente, sem nada Vem cerveja e minha sobremesa aqui em casa Depois que começa pra parar uma parada Acho que cê sabe bem Acho que cê sabe Acho que cê sabe Acho que cê sabe Acho que cê sabe Dizem que cê gosta Vou te mostrar que não Baby, sério, te levo outra dimensão Diferente de tudo que a gente já viveu Seu mundo é o meu, quero que o meu seja seu Dizem que cê gosta Vou te mostrar que não Baby, sério, te levo outra dimensão Diferente de tudo que a gente já viveu Seu mundo é o meu, quero que o meu seja seu Quero que o meu seja seu Estou aclindo, baby, se eu acelero outro dia em meu chão Diferente de tudo que a gente já viveu Seu mundo é o meu, e cara que eu me sinto seu